O que é a paixão? Como quem não sabe o que faz é fora do comum Me atormenta e tira a paz Feito um tornado inesperado Devastou meu peito Vento, frio, madrugada É triste a solidão Quando a saudade bate forte Me pega de jeito É amor e não dá pra negar Esta ansiedade louca me leva pro chão Por um momento sinto acelerar meu coração Mais uma vez vou encarar essa prova de fogo Enquanto a cidade dorme eu continuo aqui Faço canções, escrevo rimas pra você ouvir Que passa o tempo que passa Quero tudo de novo Entenda de uma vez por todas Não vou desistir Eu vou ganhar nesse teu jogo E pra te ver sorrir Se fiz loucuras por você Faço tudo em dobro Sintomas que me deixam louco Quando o sentimento chega Toma conta pra valer É amor demais É difícil conter Os sintomas da paixão deixam a gente bobo Logo me vim defeso com Quem não sabe o que faz é fora do comum Me atormenta e tira a paz Feito um tornado inesperado Devastou meu peito Vento, frio, madrugada É triste a solidão Quando a saudade bate forte Me pega de jeito É amor e não dá pra negar Esta ansiedade louca Me leva pro chão Por um momento sinto acelerar meu coração Mais uma vez vou encarar essa prova de fogo Enquanto a cidade dorme Eu continuo aqui Faço canções, escrevo rimas pra você ouvir Que passo o tempo que passa Quero tudo de novo Entenda de uma vez por todas Não vou desistir Eu vou ganhar nesse teu jogo e pra te ver sorrir Se fiz loucuras por você faço tudo em dobro Sintomas que me deixam louco Até a próxima Tchau, tchau, tchau Obrigado.